Presídio de Iguaçu, presídio de Iguaçu, provoca insegurança a moradores. A Fabiane Paz conta detalhes. Seguem foragidos três dos quatro presos que fugiram do presídio de Iguaçu no último domingo. Foi a primeira fuga do ano da unidade. Quem mora nas Redondezas sente a segurança ameaçada. Eu fiquei sabendo sobre isso e a gente não fica segura, não se sente segura. O presídio existe há mais de 20 anos e abriga quatro vezes mais presos do que a capacidade. Hoje, 80 apenados permanecem no local. Nenhuma entrada a mais é autorizada porque o prédio está interditado judicialmente, justamente por causa das condições precárias. É questionado pela localização em pleno centro da cidade, junto ao comércio, vizinho de uma unidade de ensino e de outras repartições públicas. Podia ser um lugar mais retirado, né? Todo mundo, pelo menos, prefere que seja fora, né? Aqui, eu acho que fica muito incômodo a coisa. A solução para o que a comunidade vê como problema foi estudada para acontecer nesse terreno aqui. A gente está a mais ou menos um quilômetro e meio do centro de Iguaçu. Há pelo menos seis anos, existe um projeto para transformar esta área em um grande complexo de segurança pública. O terreno já foi doado para o Estado. Espaço não vai faltar. São cerca de 100 mil metros quadrados. O projeto prevê que sejam instaladas no local a Delegacia da Polícia Civil, a Polícia Militar e a Secretaria de Justiça e Cidadania. O acesso seria restrito, com controle em uma guarita. Bem no meio da área verde é que se estuda a construção de uma nova unidade prisional. Nosso plano sempre foi a criação da área de segurança, que concentra aí a todas as forças de polícia, seja a Polícia Civil, Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros que já funciona aqui e também a unidade prisional. Nossa unidade hoje funciona precariamente, com constantes intervenções judiciais, então a gente precisa realmente de uma área para abrigar os nossos presos da comarca. Hoje apenas o quartel do Corpo de Bombeiros funciona no local. A planta do espaço prevê a abertura de uma avenida que vai dividir o terreno. Segundo a Prefeitura, a fase é de licenciamentos ambientais para que as obras sejam liberadas. Porque essa novela já está se arrastando há muito tempo, mas só que eu quero só deixar bem claro que o município só vai aceitar algo se for toda a força policial.